Eu sou mulher e sou negra. Aos 10 anos, eu perdi o meu pai. E pra sobreviver, me tornei trabalhadora doméstica, ainda criança. Aos 12 anos, eu perdi a minha mãe. E perdi também qualquer chance de estudar. Aos 21, eu ainda era trabalhadora doméstica, sem salário. Foi quando eu resolvi lutar por nós, trabalhadoras domésticas. E me juntei ao movimento sindical. Hoje eu sou secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E faço parte do grupo assessor da sociedade civil da ONU Mulheres. Meu nome é Creusa Oliveira. E a história que você acabou de ouvir é a história da minha vida. A voz de uma negra amplia as vozes das mulheres negras por um planeta com igualdade de gênero. Conte também a sua história. Use hashtag sou negra e quero falar. É sobre direitos. Eu sou negra e quero um planeta 50-50 em 2030. O que você acabou de ouvir é a história da minha vida. Se descanso. Então eu sou negra. Eu sou negra.